Meu nome é Cida Cortes, esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou fazer um vídeo super rápido, te ensinando como você fazer esse bolso vazado. Esse aqui é um bolso falso, tá? Se ele tivesse bolso aqui, esse mesmo short, se não tivesse bolso, era só você recortar o bolso. Se tivesse bolso, o que você ia fazer? Ia vir aqui, ia cortar aqui e recortar aqui, se tivesse bolso. E aí você iria fazer o que? Como ele é vazado, aí aqui já tá preso, você corta bem rentinho. Aqui, simplesmente você ia tirar o bolso, tirar essa parte. Aqui já tá, já era solto, você só ia retirar aqui, né? Que a ideia é soltar tudo. Você tirando aqui e cortando aqui, essa parte que já ia descer aqui, nós vamos fazer só assim, uma costura aqui, bem rápido. Uma costura, soltar aqui, tá preso na costura, mas nós não vamos mexer na costura, só vamos cortar bem pertinho. Tem uns dias que é muito grosso, aí você, quando você pegar aqui, que você vai cortar a calça ou a bermuda, você faz um pouquinho mais pra frente, faz assim, ó, só pra abrir um espaço pra você vir. Aí você vem, ó, bem pertinho da costura, assim, ó, bem rápido. Acerta bem, até ficar quase uma parecida, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa. Ó, aqui, ó. E vai vir aqui. Aí depois se ficar alguma coisa, você vai, acerta, totinho, tirando tudo. Ó, na hora você tem que tomar cuidado com a tesoura, se ela tiver muito amolada. Pra você vir bem aqui, ó, tá vendo como que eu tô fazendo? Ó. Você tem que tomar cuidado, senão você corta a roupa. Tá? Aí depois você ficou aqui, você pega, acerta e vem fazendo. Vai tirando aqui também. Como é que já tá ficando? Depois você faz a mesma coisa no outro. Aqui, ó. Aí você vir pro lado de cá, ó. Você vira assim, ó, vem bem perto da costura, tá vendo? Ó. Pra não aparecer. Ó. Aí vai fazendo o outro. E eu volto pra mostrar como que ficou. O que eu descobri agora, que essa aqui, esse, um bolso é menor que o outro, mais estreito. Isso aqui é mais largo, ó. Ó, descobri. Porque quando eu olhei, tava dando a diferença. Ó. Isso aqui é o daqui. Agora, olha o daqui. Vou botar como se fosse esse daqui aqui. Vai tirar mais pra aqui, ó. Um maior que o outro. Vou medir. Ó, nove. Tô pegando aqui, dessa parte aqui, ó. Olha isso. Onze. Dois centímetros a mais. Agora, vamos ver a altura. Sete. Tô pegando daqui. A altura, tá vendo? A altura, acho que... A altura tá certa. Aqui que tá mais. Aqui que deu com três. Aqui que eu também não entendi. Aqui que também deu. Um, três e meio. Eu tô... Resolvi mostrar por quê. Pra... Na hora que você for cortar, vamos dizer que você vai fazer seu bolso com correntinha. Você tem que medir as... Que às vezes você vai... Vamos dizer, você vai cortar a corrente. Vai medir aqui primeiro. Chega aqui, vai ficar curto. Você vai medir que você corta as duas de uma vez. Achando que os dois estão certinho. Chega... Quando você for colocar nessa, vai ficar curto. Então, você mede antes pra ver se não tá comum. Que nesse caso é um defeito que fala. Vamos cortar o outro. Ó. Como que ficou. Muito fácil. Ó. Ah, e aqui, ó. Aí, se eu tiver etiqueta assim também, pode aparecer. Aí, você vai e corta. Aqui tá quarenta. Tá vendo? De um jeito que você vai fazer na calça. Depois eu vou fazer um ensinando como colocar a correntinha. Ó. Como que ficou. Assim, ó. Tá vendo? Fica assim. Aí, se você quiser colocar alguma coisa, você coloca. Se você quiser desacenar. Depois eu vou fazer um ensinando como fazer com correntinha. Mas... Ah... Vou ver um... Outro bolso. Mas também é muito fácil. Tá usando. Vamos fazer. Ó. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é um canal de vídeo variado e muito mais. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E obrigada por assistir até o fim. Tchau. Tchau.